Eles caem em cima que me fazem confusão. O primeiro sítio de nota em que eu atuei foi... Lá! Aqui é um espetáculo, bá. Estou a abrir o meu coração para ti. Como é que tu te chamas? Rui. Rui, faz-me um favor. Cala a puta da boca. Só se der ao Rui. Ai, a culpa não é tua? É dele? Mas ele está a mexer contigo de alguma forma? Não chateis o menino. Está tudo bem, Rui. Estás aqui com quem? Com os três. Com os três. Com os três. Só vejo dois. Um de nós está a beber. Vê-vos quando um nome diz Ah, eu bebi garrafas de vinho. Eu bebi com ele. Estás com dois ou estás com três? Dois. Dois. Ele é que estava com o nome, afinal. Estão ligados? Foi eu que me voou do cu do nome. Estás com dois. São teus amigos? Estão. Amigos do Rui, façam-me um favor. Não abandem muito. Já se viu que o bebê começa a fazer bezeiro quando me incomodam. Vamos deixar o Rui sossegado. Vocês trabalham com ele? Não. Amigos da vida? Amigos da vida? Já se conhecem há muito tempo? Cavalheiro, como é que se chama? Ivo. Ivo, o Ivo já conhece o Rui há muito tempo? Há muitos anos. Muitos anos. E atrás do Ivo, quem é que está? Henrique. Henrique. O Henrique, só pelo nome, dá para ver. Henrique, conhece o Rui há muitos anos? Há muitos. Como é que conheceu o Rui, Henrique? Futebol. Futebol. Ivo, como é que conheceu o Rui? Amigos dos meus pais. Os meus pais dele são os meus pais. Os meus pais. Quantos filmes porno não vi eu? Amigos do pai, meia-irmão, meia-irmã. É o Rui que trata da roupa lá em casa. Ficou uma vez preso na máquina. Desde então, sempre que o Rui se está a rir de outro homem, o Ivo começa a falar e ele destrae-se a meio do espetáculo. Só por causa disso. Estou a brincar, Rui. E és casado? Sim, senhor. Mas já podem. Eu até disse, não podem nada. que ele se comece a republiar. Não dá. Não dá. Mas é solteiro, Rui? Porque será. E então? Então vem cá, Rui. Pá, um dia vais encontrar uma corna. E aí, bem, o que vai ser? Ou uma pizza. Não sei. O que é que tu gostas? Sabes que isso não quer dizer nada hoje em dia. Porque no outro dia vi um artigo que dizia, pá, homens que menstruam, eu fiquei. Se tu sangras, eu corto. Mas como eu estava a dizer, eu não me vejo um bocado a habituar-me à forma como a malta aqui do norte fala. O primeiro spot em que eu atuei cá em cima foi um bar em Barcelos. Nunca mais me esqueço. Que eu entrei. Estava a bater para umas pequenas. Marcelos? Sim. É atrasado. Não sei se vocês ouviram. Eu estou a dizer, és Marcelos? E ela? Sim. E o gajo atrás? É atrasado. Meu mano, como é que te chamas? Vai dar uma piada, não? Não sei se vai dar uma piada, nem dizes o teu nome, que não é? Quem é a tua cara? Estou a atrasado. Olha, apresentei-se todos. Foda-se. Agora vai fazer a chamada. O gajo que disse que a pessoa era atrasada. Como é que se chama? É lá atrás. É lá atrás. É um nome esquisito. Mas... É lá atrás. Como é que estás? Já se foi embora. É, fugiu. 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 Olha, a filha da p*** desgou. Atrasado, o gajo, né? Espera aí que agora eu vou me embora. Olha, deixa eu lá contar a p*** da piada, senão não saímos daquilo. Atenção, eu estou a dizer isto, mas eu já contei isto em alguns sítios. E eu vou ver. Diga, diga. E a minha imaginação. Imaginação, vou ver. Porque tem a ver com as da minha mãe e da minha irmã. Ah, tu disseste a minha imaginação? Ah, tu és engraçado para caralho, mano. Não viste o que aconteceu ao Rui só porque ele estava a falar para lá, pô, não? E decidiste que a melhor cena que tu podias fazer hoje, ele vai falar comigo. Ok, vamos resolver o assunto e então como é que te chamas, mano? Não tem nome. Não tem nome. Nem amigos. Estás aqui sozinho, mano? Também. Também? Espera aí. Foda-se. Quem é que está a falar? Estava numa cavadeira ali, com uma senhora ao lado, e a senhora está a pensar assim. Faz com o caralho, faz. Então eu não estou a passar. A minha mãe bem me avisou. Arranja um trabalhinho, arranja um homem de centro. Fiquei com esta merda, pá. A minha mãe a perguntar bem que ele se chama. Ele diz que não tem nome. Você sempre vai dizer isso que não tem nome. Meu irmão não tem nome. Como é que se chama? Qual é que foi o nome que a sua mãe e que o seu papá decidiu que ia andar à nascença? Não há problema. Também é de Lisboa. Ela, a tua mãe, o teu pai ou tu? Ninguém me deu. Então vou antes falar com ela. Foda-se. Mulher do sem nome. Como está? Tudo bem? Era esta que estava a demorar a arrancar. Quando é assim, mete-se uma abaixo que o carro está a afogar, que ela está a afogar. Minha querida, como é que se chama? Catarina. Catarina. É de que zona de Lisboa? Sintra. Ah. Sabe que Sintra não é Lisboa, caralho? É a parte mais linda de Lisboa. É a parte fora. É. É porque dá para ver, não é? Não, vai chegar ali e diz. Olha, eu é Lisboa. Um dia ainda vou viver numa cidade. Para quem nunca foi a Sintra, Sintra é um sítio lindíssimo. Aqui tem a vila de Sintra, depois tem mato como ao caralho, e depois tem cacém, maçamá, madoura, rebolação, só merda. Ou seja, imagina para desenharmos Sintra, tu fazes um círculo de merda, metes erva no meio e no meio, uma merda antiga, e dizes. Que bonito. Vem a Catarina para a família que eu e dizes. Não, Sintra é incrível. Nunca foi. Em que sítio de Sintra, Catarina? A Brunheira. Só o nome. A Brunheira. Quantas pessoas é que habitam em A Brunheira, sabes, Catarina? Não sei. Eu sei. Ninguém, pelo menos com orgulho. Com orgulho. Zero pessoas em A Brunheira. E Sintra tem também o microclima. Tem ou não tem, Catarina? Também disto. Cala-te tu, estou a falar que é a tua mulher, caralho. Há bocado não querias falar, agora falo com ela. Sintra. Sintra. Esta é a mesma. Eu não o estou a ver, mas senti a cabeça dele assim. Não é, não é? Shellas. Shellas não tem vento, é só os pretos a passar por ti e correr. Há pretos aqui. Não foda-se, não é? Os que haviam foram presos ou mortos. Estou brincando. Estou brincando. Não foram, pão não. Eu não sou daqui, só para saber. Não foram, pão não. Eu simplesmente não chego cá. E serão antes? E serão antes? O filho da puta, pão. É que não se calma. Oh, Catarina. Catarina, o teu marido tem nome? Tem. Nelson. A Catarina está a dizer o nome? Nelson. A Catarina ia vomitando a dizer o nome do próprio homem. É o Nelson. Oh. A Catarina é de Sintra. Sintra divide-se entre pessoas ou muito ricas ou muito pobres. A tua família é rica, Catarina? Não. Está dito. Mas Sintra tem um micro alcalino? Fantástico. Está um calor do caralho no país todo. Chegas a Sintra. Está a chover. Está legal. Mas tu também és de Sintra, Nelson? Não. Pois, pois, senão não dá. Não há nada. Não, em Sintra é que não há. É interdito. Pois, já não tinha explícito. Quem? Eu tinha te dito isso? Ah, então agora estás a falar com ela? Desculpa, a gente para o espetáculo. Vem cá. Em cima de tudo, a vossa relação. Catarina, estás com a nossa nada com a teu? Há 14 anos. Aí, a foda-se. Por isso é que ela já desistiu. Por isso é que ele está a falar com o meu cabelo. Porque ela já não se vai embora. Está aqui, há 14 anos, vai continuar. Eu estou a me cagar, faço-se com o que é? Catarina, tu tens que idade? 45. Levanta lá a mão. Tu tens 45? Não tens nada. Tu tens. A moda não está a ver? Não parece. Não parece nada. 10,25? Olha, não estava mais do que 35. Parece. Está ali, claro. Fora sempre, seguidas, que eu fui ao parado ao joelho e não consigo. Mas... Não, estou a me cagar. Namaste. Não, estou a me cagar.